Importante via em Santo André passa por obras. Avenida João Firmino em São Bernardo está parcialmente interditada. Orlando Morando renova contrato com Caixa Econômica Federal. Você ainda confere nesta edição do J Mais. Gasolina fica mais barato. Quinta-feira, 24 de agosto de 2017. Está no ar o J Mais ABC. Muito boa noite a todos. Acabou de acontecer um grave acidente no viaduto Kenzo Uemura com pessoas presas entre ferragens. Quem traz mais informações ao vivo do local é o repórter Guga Mendonça. Boa noite, Guga. O que realmente aconteceu por aí? Boa noite, Darcio. Muito boa noite a você ligado no J Mais ABC. São 19 horas e 2 minutos. Estamos aqui em São Bernardo do Campo. Notícia urgente. A nossa equipe e para enquanto passando aqui pelo centro. A nobre, perto do viaduto Kenzo Uemura, acabou de acontecer um acidente. Para que vocês tenham uma ideia, eu vou pedir para o cinegrafista Renato Lima mostrar. O motorista vem sendo atendido pela marca. A imagem ficou frisada, já já a gente tenta novo contato com o Guga Mendonça. Agora atenção novamente motoristas, porque a Avenida D. Pedro II em Santo André está em obras. Está a maior confusão, hein? Veja na reportagem a seguir. Uma das principais vias de Santo André, sobretudo na ligação com São Caetano do Sul, está passando por obras que podem atrapalhar a vida dos motoristas que passam pelo local. A vista sendo revitalizada irá receber melhorias como nova iluminação, reforço da sinalização e as calçadas também serão melhoradas, com a construção de rampas para facilitar a acessibilidade. Além da Avenida D. Pedro II, algumas intervenções estão sendo realizadas na Avenida da Paz, na Vila Metalúrgica. As melhorias estão sendo estendidas à Avenida Utinga, com intervenções também no corredor central. O investimento para as reformas será em torno de R$ 1,5 milhão. E somente na Avenida D. Pedro II, a redução em gastos com iluminação foi pela ordem de 42%. Vocês se lembram do chamado Museu do Trabalho em São Bernardo do Campo? Pois é. Este não será mais o nome dado ao local, porque o prefeito Orlando Morando conseguiu ontem o aval para a modificação do projeto inacabado, que agora será uma fábrica de cultura. O ministro de Cultura, Sérgio Saleitão, destacou que a fábrica de cultura é uma iniciativa exitosa e que apoia a proposta da Prefeitura em alterar o projeto. Ficou definido que a formalização se dará por meio de termo de ajustamento de conduta entre a Prefeitura, Ministério da Cultura e Ministério Público Federal. Veja o que o prefeito Orlando Morando disse a respeito na tarde de hoje ao repórter Guga Mendonça. Boa noite, Dárcio. Muito boa noite a você ligado no J mais ABC desta quinta-feira. Estou aqui com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, que traz uma novidade para vocês. O prefeito que esteve ontem em Brasília tem novidades em relação ao antigo Museu do Trabalhador, agora a fábrica da cultura. Muito boa noite, prefeito. Boa noite a você, boa noite, Dárcio, a todos os nossos telespectadores do J mais. Ontem tivemos uma grande vitória junto ao Ministério da Cultura em audiência com o ministro. Ele aceitou mudar o modelo do convênio para que naquele espaço que tentou-se construir o Museu do Trabalhador possamos ali implementar uma fábrica de cultura. Eu levei também ao ministro uma minuta do TAC que foi proposto pelo Ministério Público Federal. Ele também concordou em fazer o TAC. Agora a parte jurídica vai cuidar junto ao Ministério Público da confecção final. Assinando o TAC nós faremos uma nova licitação com os recursos que existem disponíveis para esta obra. Licita, contrata, termina. Uma expectativa de que até o final de 2018 a fábrica de cultura possa ocupar aquele espaço visando atender aos jovens e à população de São Bernardo do Campo. Agora, prefeito, a fábrica de cultura consiste no quê para que a população saiba? É o equipamento voltado à cultura, mas com a característica de ensinar. Então lá as crianças aprendem música, teatro, pintura, cinema, todas as atividades culturais, mas não apenas assistindo, vendo, no caso de um museu, mas participando. É investindo no futuro, é educando através da cultura. Tá certo. Obrigado, prefeito Orlando Morando. Guga Mendonça para o J Mais ABC. E vamos novamente contatar o próprio Guga Mendonça, que nesse exato momento está cobrindo um grave acidente que aconteceu. Guga, novamente com você. Darcio, voltamos ao vivo, 19 horas e 7 minutos, aqui da Impaça em Beain Nobre, no centro de São Bernardo do Campo, próximo ao viaduto Kenzo Emura. Há cerca de 20 minutos aconteceu um acidente, um acidente sério, e a gente está ao vivo aqui, o Corpo de Bombeiros pedindo, vamos colaborar aqui, que nós estamos ao vivo na TV Mais, a tenente do Corpo de Bombeiros pede que a gente se afaste. Eu peço também a paciência que nós estamos ao vivo e só estamos trabalhando, né? Mas vamos lá, agradeço aí o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo sempre ajudando a gente. E o motorista, né, foi resgatado, mas a história é a seguinte, Darcio, você ligado no J mais ABC, por volta das 6 da tarde o carro estava parado no viaduto Kenzo Emura, fiscais de trânsito de São Bernardo abordaram o motorista que estava aparentemente inconsciente. Não se sabe se em estado de embriaguez, porém, mostrava sinais ou se estava passando mal, né? Isso é uma notícia ainda a ser apurada nos próximos momentos. Segundo as informações aqui, ele não tinha uma conduta muito boa, parecia embriagado, mas vamos apurar melhor essa situação. Aí, quando os fiscais foram remover o veículo, o motorista soltou o freio do carro e o carro perdeu o controle, atingindo lá em cima, eu vou pedir para o Renato Limba mostrar, caindo do viaduto, o mapageiro TR4. A vítima de cerca de 50 anos de idade está sendo socorrida neste momento para o Hospital Mário Covas. Eu peço que o Renato feche na ambulância. Nesse momento, no Hospital Mário Covas, a vítima está sendo levada, por enquanto, em estado grave. Falamos ao vivo aqui dentro do J mais, 19 horas e 8 minutos. Vocês podem ver o carro. Então, a notícia é a seguinte, por volta de 6h30 da tarde, fiscais do trânsito de São Bernardo viram esse veículo parado no viaduto Kenzo Emura. Quando tentaram falar com o motorista, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Aí, neste momento, os fiscais de trânsito tentaram remover o veículo do local, que estava atrapalhando o trânsito, mas, nesse momento, o motorista soltou o freio de mão, o carro se descontrolou e atingiu aí o viaduto, caindo aqui na praça em Baim Nobre. Tá? Informação ao vivo, prioridade no J mais ABC. Meu caro Dárcio, volta aí com você, direto do estúdio do J mais ABC. Um ótimo jornal para você, Dárcio. Valeu. Obrigado, obrigado, Guga. É um acidente realmente bastante grave e os fatos devem ser apurados, logicamente. Olha, gente, outro indivíduo foi preso em São Bernardo por pichar o letreiro com a frase Eu Amoz SBC, instalado na Praça da Igreja Matriz. Rafael Alves, de 21 anos, participava da Batalha Matrix, evento com centenas de jovens que ocorre todas as terças-feiras na Praça da Igreja Matriz, com a supervisão da GCM em proteção ao patrimônio público no local. O monumento foi doado por uma empresa parceira da Prefeitura e está à disposição para todos os munícipes que quiserem tirar fotos em homenagem ao aniversário de 464 anos da cidade, além de marcar, claro, o local como um ponto turístico também da cidade. Estão abertas as inscrições para a 15ª meia-maratona de São Bernardo. A prova terá três tipos de percurso, 5, 10 e 21 quilômetros. A largada será em 1º de outubro, às 7h30, na Avenida Kennedy, 1155, ali bem em frente ao ginásio poliesportivo. A grande novidade deste ano será o retorno da premiação em dinheiro aos cinco primeiros colocados da prova de 21 quilômetros, nas categorias masculino e feminino. As inscrições podem ser feitas pelos sites www.ticketagora.com.br ou então www.ativo.com. Mais informações pelos telefones 11 26 30 74 24 ou então 74 73. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere uma entrevista com a presidente e diretora da Associação Viver Bem, a Alcione Lima, que já chegou em nossos estúdios. Até já. Pronto, 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 já estamos de volta, eu falei que ia ser rapidinho e foi. Você já ouviu falar do Agosto Laranja? Quem vai falar agora sobre esta ação é a Alcione Lima, que é a presidente e diretora da Associação Viver Bem, de apoio a pessoas com esclerose múltipla e mobilidade reduzida da região, de toda a nossa região aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda ao J Mais, um prazer muito grande recebê-la. O senhor, o que é Agosto Laranja? Você viu, a gente está cobrindo todos os meses do ano, né? Outubro rosa, Agosto Laranja. É verdade, está ficando colorido. No bem Brasil, está ficando colorido, né? Para conscientizar a população sobre as patologias que a sociedade se acomete e muitas vezes não percebe. O Agosto Laranja, ele é uma atividade que unindo algumas associações que defende a conscientização da esclerose múltipla e alguns pacientes já cometidos, nós nos juntamos e nós resolvemos fazer esse mês, celebrando isso mundialmente, né? Tem o MS Day que é feito fora do país, dentro do país a gente colocou, na verdade, o mês de agosto. Mas a cor laranja, ela já é considerada mundialmente. Ah, é uma classificação mundial, né? É mundial, isso, da esclerose múltipla. Seria o Orange, é isso? Isso. A cor internacional dela. Isso, a Orange D. E ela surgiu aqui como, exatamente, na nossa região? Então, eu sou fundadora da entidade na região, porque eu sou uma pessoa cometida com a patologia. Seu familiar, ou não? Não, eu mesmo. Ah, é? Sou. Sou. A esclerose múltipla, ela tem quatro fases, né? Ela tem a remitente recorrente, que é a fase inicial da doença, e aí ela vai progredindo conforme a aceitação do organismo do medicamento ou não. No meu caso, graças a Deus, eu tive uma melhora, bastante interessante com o medicamento, e tem outros pacientes que têm a melhora espontânea, independente do medicamento ou não, existe uma inflamação da doença e a pessoa volta a ficar normal. Aí já existem os casos mais agressivos, né? Onde a pessoa, ela vai se limitando conforme o tempo. Ela vai perdendo os movimentos. A tua causa é importantíssima e é bonito a gente ouvir isso da própria pessoa, não é? Que abraçou esse desafio, né? E qual é a causa dessa patologia, Alcione? A esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa do sistema nervoso central que acomete a medula óssea. Diferente do que a maioria das pessoas pensa, por isso que a gente está divulgando, eu estou trabalhando nisso bastante na região, ela é uma doença de jovens adultos. A faixa etária é de 20 aos 40 anos, a sua maior incidência, né? E a maioria dos pacientes, a gente tem bastante pessoas acometidas em nossa região, não são muito divulgados até por conta do preconceito, dessa coisa de assimilar a doença com perda mental, que não tem muito a ver, né? E o que a maioria acha que você citou? Acha que é uma doença de idoso e que é uma doença mental, que não é. É uma conotação totalmente errada. Totalmente errada, por conta da palavra esclerose, que aqui no Brasil a gente usa muito, usava muito isso. E brinca muito, né? É, eu não lembro, está esclerosado. É, está esclerosado. E na verdade não, ela afeta muito pouco a mente e na verdade é o cognitivo, né? É uma lentidão no pensamento em alguma fase da doença, mas muito lá na frente. E você descobriu quantos anos você tinha? Então, eu sinto sintomas desde os 26 anos, mas como são sintomas muito sutis, foi confundido com oito tipos de doenças diferentes. E quais eram esses sintomas? Formigamento, né? Rigidez muscular. Formigamento aonde? Nas mãos, nos pés? Nas extremidades. Nas mãos, nos pés, né? Câmbra muscular. A noite, dormindo, dava cânibra. É, espacidade, a perna também fazia aquele... Ah, espasmos, né? Daquela... É, daquele espasmo. Dor de cabeça, perda de visão parcial. É, comum a vários tipos de patologias e não patologias, né? Não patologias. Só consegui ter o diagnóstico adequado depois de quatro anos, sentir uma série de sintomas com uma paralisia parcial do braço. Numa reunião de negócios, que eu era vendedora de frota numa montadora, e numa reunião de negócios, no meio da reunião eu tive uma paralisia no braço. Olha. E aí eu não consegui entender muito o que estava acontecendo. Até tem um amigo que fala que é a mesma sensação de você querer mexer a orelha. Porque você tenta mexer a orelha, você não consegue. Você já tentou mexer a orelha? Eu não consigo. É, tá vendo? É a mesma sensação que a gente tem quando algum membro dá uma paralisia. Olha. E depois, em questão de segundos, volta. Então são os primeiros sintomas. E qual o tratamento? Hoje a gente tem oito tipos de medicamento fornecidos pelo SUS, medicamentos de alto custo. Varia de 7 mil a 45 mil reais as medicações. No Brasil a gente ainda consegue receber essas medicações. São normalmente ainda venosas ou subcutâneas, que são injeções. Eles fornecem direitinho, o SUS fornecem, ou depois de muita luta? Na verdade, nós que temos... Hoje a esclerose múltipla não é considerada doença rara, mas pelo volume de pessoas acometidas. Mas pelo valor do medicamento, ela está conotada por ser doença de caro, doença rara. Então, de vez em quando a gente sobe um pouquinho, tem que brigar aí. E que especialidade médica? Neurologia. O neuro, né? E como as pessoas podem ajudar? Então, a associação hoje, ela vive de doações, né? A gente faz um trabalho todo de divulgação, de simpósios, de congressos. Atende alguns pacientes que são acamados, esses jovens que não levantam mais da cama e precisa de um atendimento multidisciplinar, de fisioterapia, tudo. Então, quem quiser ajudar, pode entrar no Facebook, que é Viver Bem Direito de Todos. Viver Bem Direito de Todos. Direito de Todos. No Facebook. E a gente tem o site também, que é o www.associaçãoviverbem.org www.associaçãoviverbem.org Isso. E a partir de R$ 25,00, se a pessoa quiser depositar na nossa conta ou entrar em contato com a gente, a pessoa já começa a ajudar a associação. Alcione Lima, muitíssimo obrigado. Parabéns pela luta, pelo trabalho. E vamos divulgar bastante, para que possamos dirimir o sofrimento. Porque quanto mais se sabe sobre determinada patologia, com maior tranquilidade se enfrenta. Com certeza. Não é verdade? A gente, eu trouxe uma camiseta para você. Opa! A gente vai ter a caminhada sábado. Muito obrigado. Da Concha Acústica, atrás da Igreja do Carmo, na Rua Oliveira Lima, até o Paço Municipal de Santo André. Vamos repetir então, na Igreja do Carmo. Isso. Atrás da Igreja do Carmo tem a Concha Acústica. Tá. A gente vai sempre ali. Isso, tem aquela ponchinha. Isso, vai sair dali, vai até o Paço Municipal caminhando. Todo mundo de balão a gás na mão. Que a gente tem um significado também para isso, né? A gente explica que o significado do balão é o seguinte. Todos nós temos limitações na vida. Às vezes nós temos muitos sonhos e por conta dessas dificuldades a gente para de sonhar. E na esclerose múltipla é desse jeito, né? Às vezes por conta das deficiências que a gente tem e das dificuldades que a doença acontece, a gente é obrigada a refazer os nossos sonhos todos os dias. E quando a gente solta o balão para o alto, no ar livre, a gente vê o quanto ele pode voar e o quanto a gente ainda pode sonhar. Vamos repetir então. É sábado, é isso? Sábado, às 10 horas. Na Concha Acústica, atrás da Igreja do Carmo. Isso. E vai caminhando até o Paço Municipal. Paço Municipal. Muito legal. E no Parque Celso Daniel, a gente vai ter atividade física com a fisioterapeuta Sheila Priori. E às 11 horas um show do Elvinho. Muito legal. Parabéns, viu, por tudo. E conto ao Elvis Presley. E conte conosco. Opa, it's one for the money, two for the show. Vai ser lindo. Obrigado, viu? Parabéns mais uma vez. Obrigada. Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos conferir. Petrobras reajusta preço da gasolina e do diesel. Mais de novo, Senac abre curso para locutores. Locutores, você que está afim, é uma boa chance. E ainda, os números do mercado financeiro. Mas não saia daí de jeito nenhum. Fica coladinho. Até já. Pronto, já estamos de volta. Na tarde de hoje, gente, o prefeito Orlando Morando assinou a renovação do contrato com a Caixa Econômica Federal para o patrocínio das arenas esportivas de São Bernardo. O repórter Guga Mendonça não parou hoje o tempo todo. Ele esteve lá também. Vamos conferir. O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, anunciou nesta quinta-feira a renovação do patrocínio com a Caixa Econômica Federal para a ginástica e para o atletismo. O investimento anual chega a 1,8 milhões de reais. O secretário de esportes, Alex Monhon, falou da importância dessa renovação de contrato. Acho que hoje é um dia ímpar para São Bernardo. Estamos conseguindo realmente celebrar hoje um convênio, uma parceria com a Caixa Federal, onde nos possibilita fazer a manutenção das modalidades, a ginástica, a artística e também o atletismo. A equipe de ginástica de São Bernardo conta com o medalhista olímpico Diego Hipólito e sua irmã Dani Hipólito e também jovens revelações do esporte. O prefeito Orlando Morando ressaltou a importância desse investimento em São Bernardo. Era uma grande alegria assinar este convênio junto da Caixa Econômica Federal, permitindo um novo financiamento aqui na Arena Olímpica São Bernardo. O convênio é do valor de 1,8 milhão, é um convênio para manutenção do espaço, mas também de aporte para contratação de profissionais, tanto na ginástica quanto no atletismo. Guga Mendonça para o J Mais ABC. E agora uma boa notícia e outra não tão boa assim para os motoristas, porque a Petrobras reduz amanhã a gasolina em 0,5%, mas, tem sempre um mais, aumenta o diesel em 1,9%. A nova política de revisão de preços foi divulgada pela Petroleira no dia 30 de junho. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores. Em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a Petrobras agora avalia todas as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente. Olha lá, além da concorrência, na decisão de revisão de preços, pesam as informações sobre o câmbio e também as cotações internacionais. Agora vamos aos números do mercado financeiro de hoje. O dólar comercial, importante, fechou em alta de 0,12%, cotado aqui a cotação a R$ 3,14. O euro encerrou em alta de 0,05%, cotado a R$ 3,71. E a Bovespa também fechou em alta de 0,93%. E se você é locutor ou pretende ser, preste atenção. Você não pode perder a décima edição do encontro com locutores que acontece no Senac de São Bernardo. E este ano contará com a participação de Roberto Reis, locutor da rádio Disney. E o melhor, gente, o melhor, o evento é gratuito. Interessados em participar, devem se inscrever no portal www.sp.senac.br barra sbc. Tá bom? Ampo. E o designer de cabelo e maquiagem, Kleber Fileto, esteve ontem na loja Mac do Park Shopping São Caetano, dando dicas de maquiagem e produtos para cada tipo de pele. E o apresentador Edmir Cleto foi até lá conferir tudinho, tudinho de perto. O cabeleireiro e maquiador Kleber Fileto representa a região do ABC em workshop de marca Mundial de Cosméticos em São Caetano do Sul. A Mac resolveu fazer uma parceria mundial escolhendo um cabeleireiro e maquiador, um maquiador regional de cada estado. E eu fui convidado para representar o ABC e eu estou super feliz. E daí esse workshop para clientes, para amigos profissionais da área de maquiagem e também para o consumidor final que se inscreveram. Abrimos as inscrições já faz um mês e também para o lançamento da nova coleção que é Fruit and Juice, que é inspirada nas frutas tropicais, flores, no mar das Bahamas, essa linha tropical e que a mulher brasileira vai amar porque são cores vibrantes, cores luminosas e deixa a pele linda e tem um apelo bem feliz para o próximo verão. O estúdio Kleber Fileto está localizado, marque bem, na Avenida Portugal, 1410, em Santo André. Gente, depois de um dia de sol gostoso, né? Parecia até mentira. As temperaturas ainda não subiram muito, mas já deu uma melhorada. Já dá para sair de casa sem guarda-chuva. Vamos à previsão do tempo para amanhã. Em São Caetano, vamos ver aqui, mínima de 13 e máxima de 22 graus. O sol aparece entre nuvens. Na capital, mínima de 12 e máxima de 23. O sol finalmente saiu de trás das nuvens. Ai, que bom! No litoral, mínima de 17 e máxima de 22. Vai dar praia no litoral. No interior, na região de Taubaté, mínima de 12 e máxima de 26 graus. E o sol aparece. O J Mais ABC desta quinta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal. Você confere a meia-noite e meia. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. E daqui a pouco, às 8 horas da noite, já quase chegando, começa o Esporte Mais. E no programa de hoje, você confere Palmeiras volta a vencer no Mundial de Clube Sub-17. E está na próxima fase da competição. Uma ótima noite a todos e bom descanso. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho